Olá, bom dia! Hoje a gente está com mais uma matéria de economia doméstica e a dica hoje é, a gente está aqui numa loja, né Ivanilda? Que é uma loja Agranel. Será que fica mais barato comprar Agranel do que fazer aquelas compras que a gente está acostumado a fazer, com o saquinho fechadinho do mercado? Quem vai nos explicar isso hoje é a consultora financeira pessoal, Ivanilda Rocha. E a gente vai dar essa dica para o pessoal de casa. Claro, todas as dicas possíveis hoje, para a pessoa inclusive saber gastar bem o dinheiro e ainda fazer mais com menos. E eu já estou de olho nas etiquetas aqui, vamos dar uma olhada. Aveia, aveia. Essa está no prato de muita gente, né Ivanilda? Bom, a gente já deu uma olhada aqui, já viu o que compensa, o que não compensa, porque também não é tudo. Como a Ivanilda já me disse, fora da gravação, tem que comparar. Provavelmente ela vai explicar o porquê. Vamos começar a comparar então com aveia, que inclusive muitas famílias consomem, inclusive para criança, para bebê e para criança. Então aqui fazendo os cálculos, como nós já comentamos, é muito mais vantagem você comprar Agranel nessas lojas. Por exemplo, aqui sai o preço, quilo, R$ 9,00. Coloca aí nas imagens para a gente fazer o nosso placar comparativo. Bom, vimos aí que um quilo no mercado sai por R$ 13,95 e aqui R$ 9,00. Olha que economia. É uma diferença muito grande. Inclusive, vamos pedir aqui a calculadora para ficar com ela já. Nossa, existe uma diferença de quase 36% entre o preço do mercado e o preço da Agranel. Vamos ver mais alguma coisa? Que tal a gente pode falar? Duas coisas legais aqui, ó. Farinha de milho e macarrão. Será que compensa mais a Agranel ou no pacote? Coloca o preço aí. A gente viu aí que pelo menos a farinha de milho e o macarrão, pelo menos esse parafuso, nesse preço que a gente viu, aqui está um pouco mais caro. Certo. O macarrão, ele é mais ou menos o gosto, é semelhante, acredito eu, pelo meu teste, entre o Agranel e o do supermercado. Mas a farinha de milho, eu vou te contar porque eu sou mineira, conheço muita farinha de milho, o sabor é outro. Então é uma questão de qualidade da farinha, realmente no supermercado é mais barato. Não sou mineira, mas sou filha de mineiros e realmente, farinha de milho, aquela uma torrada, às vezes até no quintal ali. E tem o biju. Sim. Também vai uma questão de qualidade. Assim como o macarrão aqui pode ser um pouco mais caro em relação a esse que a gente comparou, mas no mercado também tem vários preços, porque vai da qualidade, né? Sabe uma coisa interessante que eu queria comentar a respeito do supermercado? Uma série de dicas para a pessoa comprar bem até quando for no supermercado. Primeira coisa, vá de barriguinha cheia, coma antes de ir no supermercado, porque se você for ao supermercado com fome, você vai comprar muito mais do que você precisa. Leve sua lista. Isso é muito importante, tem muita gente fazendo compra sem lista. Vê na sua casa o que realmente você precisa e leve a lista. Vá com calma. Muita gente vai na pressa, compra qualquer coisa e não escolhe. Então, o que acontece no supermercado? Aqueles produtos que ficam na altura dos olhos são os mais caros. É bom dar uma olhada ali para baixo. Para cima e para baixo. Quando o supermercado coloca aquela palavrinha oferta, às vezes é oferta, às vezes não é. Ah, tem gente que vai pela etiqueta laranja, só que acha que a laranja está mais barata e de repente tem uma ali mais abaixo ou mais acima. Isso. Então, produtos também de qualidade, de marcas conhecidas, que o consumidor já conhece, então não é analisar mesmo e com calma e pesquisar dentro do supermercado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Gosta de quibe, um tabule? Ah, é uma delícia. Vamos ver quanto que está o preço? Viu aí que no mercado, essa marca que a gente comparou, é um pouco mais caro, né? R$8,60 no mercado e aqui R$6,00 para fazer aquele quibe, aquele tabule gostoso. É uma diferença imensa também, 30% de diferença entre o preço do mercado e aqui. A gente parece que não, mas a gente tem que sempre relembrar que o lucro é anual, não é naquela compra que você fez que ficou R$50,00 mais caro, não. Esse R$50,00 no final do ano, dá para viajar, dá para comprar um presente a mais, caprichar e aumentar o preço da televisão, não é? E para investir, não é? Dá licença. E voltamos aqui com as nossas dicas de como economizar em casa, né, gente? Todo mundo quer que sobra aquele dinheirinho a mais no final do ano. E a Ivanilda agora vai falar sobre desperdício, gente. O Brasil é campeão em desperdício e a gente está falando de desperdício de comida mesmo, né? Até quero comentar com você, nos meus atendimentos com os clientes, independente da classe social, é surpreendente. Quando eu faço a pergunta, e aí, na sua casa tem desperdício? Infelizmente, quase todos os clientes, 99,9% falam para mim que há desperdício. Várias cidades do Brasil inteiro tem os mercados municipais, os mercadões da cidade, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu queria comentar é a respeito de alguns alimentos que você pode deixar de molho, porque aí você gasta menos gás na hora de cozinhar. E o feijão, o grão de bico, por exemplo, até a própria lentilha que nós já falamos, pode deixar de molho que você vai consumir muito menos gás. Algo que ela me disse que eu não sabia que eu vou adotar, o arroz integral, ele é duro, né? Às vezes eu tento cozinhar até na panela de pressão. Dá para colocar de molho também. Dá para deixar de molho também. Você pode deixar uma hora, duas horas. E uma coisa, quando você coloca de molho, você começa a examinar a reação dele, porque ele dá uma enxadinha. Você percebe que ele mudou. E aí sim, você pode colocá-lo para cozinhar, você vai gastar menos gás, menos tempo. Legal, gostei dessa dica. Muito boa. Ou seja, gente, gostou das dicas? Eu adorei. E é o que ela nos disse o tempo todo. É comparar. Às vezes um lugar vai ficar mais caro, no outro lugar vai ficar mais barato. O que ficar mais barato, compra aonde for. Vai ficar mais barato que o lucro é certo. Mas eu quero comentar o seguinte, que às vezes o brasileiro despreza pequenos valores. É só para lembrar que é sempre dinheiro. Por exemplo, se você joga uma banana fora, vai. Apesar que banana dá para fazer até doce. Pelo amor de Deus, você joga banana fora. Fazer até bolo com casca de banana. Bolo, tudo. Mas, por exemplo, se você jogar uma fruta fora, faz a comparação que você está jogando algumas moedas suas fora. Aí quando você faz a comparação, você se dá conta que você está jogando dinheiro fora. Dinheiro que você gastou energia, gastou tempo, deixou sua família, foi para trabalhar. Você vai jogar dinheiro fora? Dá licença, não. Valeu. E manda seu recado para o pessoal para economizar. Uma satisfação, gente, participar desse programa. É muito importante. Valorize o seu dinheiro. Quando você for comprar alguma coisa, faça o cálculo. Quantas horas eu tive que trabalhar para comprar o que eu estou querendo? Quando você faz essa comparação, você percebe. Nossa, eu tenho que cuidar melhor do meu dinheiro. E dinheiro adora ser bem tratado, adora ser bem cuidado. Ele fica no seu bolso quando isso acontece. Tem redes sociais, algum lugar que o pessoal de casa pode entrar para ver essas dicas? Claro, pode entrar no meu blog, que é www.evanildarrocha.com.br. E é isso aí, gente. Até a próxima dica e vamos economizar. Tchau. 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 Tchau.